Boa tarde a todas e a todos, senhor presidente, senhores deputados que compõem a mesa, imprensa, galeria, funcionários desta casa, senhores deputados. Eu ia começar falando sobre a Semana Nacional da Família, mas eu queria também, deputado Marco Aurélio, aproveitar e também parabenizar o secretário Jonathan, porque nós estivemos também na quinta-feira, eu e o deputado Fernando Pessoa, na Vila Embratel, onde hoje escola com o nome da nossa saudosa Elisângela, que foi uma homenagem que o nosso governador está fazendo para a Elisângela, que nós sabemos o quanto trabalhou com as crianças e deu a sua vida pelas crianças e adolescentes. E ali, uma parceria do governo do Estado com a Vale do Rio 12, que além de preparar as nossas crianças para o futuro, com certeza, as novas vagas que vão surgir no nosso Estado, na Vale do Rio 12, vão ser de nossas crianças maranhenses. Então, um belíssimo trabalho que está sendo feito pelo IEMA, e aqui nossos parabéns e extensão também para o secretário Jonathan. Mas nós estamos vivendo na Igreja Católica, a Semana Nacional da Família, que começou no sábado. E antes de eu ir também para a Semana Nacional da Família, para a abertura, que foi lá no Anjo da Guarda, eu tive a oportunidade de participar de uma corrida, de uma corrida que aconteceu na litorânea, que nós tivemos aqui o nosso atleta, deputado Roberto Costa, que correu cinco quilômetros e que mostrou o quanto é importante se ter hábitos saudáveis. E a corrida hoje, muito bem organizada pela Academia Fitness, que reuniu mais de 1.200 pessoas, foi um momento importante também do nosso sábado. A Semana Nacional da Família, deste ano, quer indicar a necessidade da família vivenciar uma profunda experiência de Jesus e da sua palavra, para conseguir vencer os desafios e dificuldades que encontra em seu caminho. E assim compreender seu papel evangelizador na igreja e na sociedade. A pergunta, a família, como vai, continua a ser também, para a igreja, um desafio não só por causa da complexidade que responder a ela envolve, mas, principalmente, porque também o mundo parece esperar a resposta para ajudá-lo a não ferir mais a própria família, que não deixou de ser a célula da sociedade, assinala o assessor nacional da Comissão Vida e Família, Padre Jorge Alves Filho. A Comissão Nacional da Pastoral Familiar nos convida a refletir sobre a iniciação à vida cristã, que deve começar no seio da família, pois é nela que devemos, por primeiro, conhecer e aprender a amar a Deus. O próprio Papa Francisco, em diversas ocasiões, tem manifestado seu apoio e oração pelas famílias, pedindo que se reze pelas famílias, para que, graças a uma vida de amor, se tornem cada vez mais laboratórios de humanização, pedindo também que cuidemos das famílias, porque são verdadeiras escolas do amanhã, sendo espaços de liberdade e centros de humanidade. A Semana Nacional da Família é promovida pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar e Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Como disse Dom João Bosco Barbosa de Souza, é muito importante que todas as famílias do Brasil possam refletir sobre a dignidade, a importância e a beleza da família dono de Deus. Então, durante toda esta semana, nós, da Igreja Católica, em toda a Igreja, em todo o Estado, está mobilizada para desenvolver palestras, para fazer reflexões, para fazer encontros, para que nós saibamos a importância de termos a família que o Papa nos recomenda, a família cristã, como foi seguindo os exemplos da família de Jesus, Maria e José.